Essa pessoa morre de saudade de você. Vamos ver? Vou revelar também o nome, o sobrenome do apelido dessa pessoa, hein? Quem é essa pessoa que morre de saudade de você? Opção 1, amanhã-san. Opção 2, amanhã-oxum. Pra você que escolheu a opção 1, amanhã-san, essa pessoa que morre de saudade de você é alguém que tem sentimentos verdadeiros, tá? Você tá iniciando ou reiniciando alguma coisa com essa pessoa? Letra O, letra J, letra D e a letra L. Essa pessoa morre de saudade de você. Opção 2, amanhã-oxum. Essa pessoa morre de saudade de você. É uma pessoa que a espiritualidade colocou na sua vida. Essa pessoa está cheia de saudade, está cheia de falta de você. Letra A, letra C, a letra Y e a letra Q. Do nome e sobrenome, eu dou o apelido dessa pessoa. Gostou? Deixa o like, ative o sininho.